E... fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo. Tamo aqui no modo campanha, tá ligado? Na carreira do game. E, manos, é o seguinte, galera, eu ganhei esse Nissan GT-R, tá ligado? Skyline, né, mano? R34. E, manos, tem comentários, né? Preciso falar alguma coisa desse carro? Preciso falar que eu amo esse carro? Então já vai explodindo logo o seu likeão, porque hoje nós vamos fazer uma corrida violenta com esse carro aqui. Vamos tunar ele, vamos fazer uma série de corridas, vamos tunar e fazer várias paradas. Então vamos explodir 2 mil likes nesse vídeo e comenta Forza Horizon 4 aqui embaixo pra ganhar aquele coraçãozinho maroto no seu comentário. Demorou, galera? E, manos, é o seguinte, vamos aqui ver, tem uma corrida ali pra fazer. Eu não sei se vai dar pra fazer com ele, tá? Mas é uma corrida cross country. Que só corre? Não, cross country não, não vai dar pra fazer cross country com ele. Trilha, deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer com ele. Não tem nenhuma corrida, não abri a alta rodada ainda. Tem sim, vamos fazer aquelas corridas ali ó, essa daqui, vamos fazer essa daqui ó, essa, essa e essa, tá? Vamos fazer 3 corridas com ele. Eu vou tentar fazer 2 corridas com ele, sem tunar, tá ligado? Original, com ele é original. Depois a gente tuna ele e faz mais umas 2 corridas aí. Vamos fazer um episódiozinho aí de 20 minutos hoje aí, com as corridas que der pra fazer aí, demorou? Então bora, vamos fazer aí com ele. Eu gosto muito desse carro, esse carro é um carro que tem uma estabilidade sensacional, uma dirigibilidade incrível. Eu gosto muito dele, tá? Muito mesmo. Então hoje nós vamos fazer umas corridinhas com ele aí, papum. Entendeu, galera? Eu espero que vocês curtam, tá? Depois eu vou tunar ele, colocar o design do Brian. Vocês tá ligado, né? Que é o design que eu curto. E, mano, é um carro muito bom, galera. Sem comentário desse carro aqui, eu gosto muito dele, galera. Curto demais. Ele tá meio sem freio ainda, o freio dele tá meio fraco. Mas logo, logo ele vai ficar zerado, mano. Tá ligado? Opa! Oh, meu Deus. Olha aqui. Vou ter virado aqui, ó. Tô perdido no mapa, não conheço ainda muito bem o mapa. A gente fica meio perdido, né, galera? Vamos lá. Bora. Vamos organizar o evento. Solo. Beleza. Retro Sports. Demorou. Vamos que vamos. Vamos ver o que acontece. Galera, eu tô gostando bastante de gravar essa série da carreira. Tá muito legal gravar essa série da carreira do Forza Horizon 4 pra vocês, mano. Tô curtindo demais mesmo. Sem zoeira, mano. Tô curtindo muito. Vamos lá. Cara me empurrando aí, nego. Cê é louco? Dá licença aí, nego. Passando meu corre aí, rapá. O Maru tá logo ali na frente. Vamos fazer de tudo pra cansar esses caras aí, hein. Olha, tamo começando a alcançar. Passamos um, passamos dois. Dá aquela freadinha. O que eu gosto dele é isso, galera. Ele é muito bom, mano. Dá pra você frear ele em cima da curva. Não precisa ficar dando aquelas freadas. Antes, tá ligado? Gosto muito mesmo desse carro. Olha o Nissa Silvia aí. Passamos. Agora tem o Ed God ali na frente que tá de Skyline também. Só que se eu não me engano é o R32 ou R33. Não sei. Acho que é o R33. Já passamos por fora naquele pique, ó. Mas é pesado, né, nego? Agora nós vamos tunar essa machine aqui. Vamos fazer... Mais duas corridas com ele tunado, tá? Abri muito aqui, né? Não era pra ter feito essa abertura. Mas ela no final das contas acabou me ajudando a fazer a curva. Então tá bom. Vambora. Olha, mano. Olha esse Skyline, velho. Passou aí, ô, parça. Tá andando muito. Tô empurrando ele aqui, galera. Vai, rapaz. Tá atirando, nego? Dá licença. Deixa eu passar, malandro. Só de segundinha estralando, ó. E o cara tá colado em mim aí, nego. Colado. Tem a quartinha aqui, ó. Isso aqui depois que tunar, galera, vira uma bomba, tá? Isso aqui depois que tuna, vira um canhão. Vira uma bomba. Ele sem tunar já é bom, tá ligado? Tunado, então nem se fala. Olha o cara vindo aí. Não, não, não. Ô, cara. Esse cara veio colado em mim a corrida inteira, velho. A corrida inteira o cara tava grudado em mim ali, velho. Tava tenso essa, hein? Falar pra vocês, hein? Bíblia 24. Ah, maravilha. É isso que eu queria. Dinheiro, malandro. Você é louco. Preciso de dinheiro, parça. Sem dinheiro não dá, né, mano? Bom, vamos fazer mais uma aqui com ele original. Né? Isso aqui é circuito, ó. Vamos fazer mais uma com ele original aqui. Ele faz mais três coelhos tunados. No próximo episódio, mais um carro abandonado, hein? Aquele pique. Vamos fazer mais uma com ele sem tunar? Depois a gente já tuna o bravo e já faz o resto das corridas com ele tudo tunado. Tá ligado? Ou melhor, irmão. Sabe o que eu vou fazer, galera? Já vou tunar ele, mano. Tá ligado? Porque pra tunar vai demorar um pouquinho. Então já vou tunar ele. E depois a gente já faz as corridas tudo tunado. Deixa eu fazer uma corrida coelho original pra vocês verem. Muita gente fica pedindo. Gale, traz uma corrida com ele original e não sei o que, não sei o que lá. Muita gente fica pedindo sempre, mano. Então é por isso que eu vou ter que trazer uma corrida com ele sempre original e tal também, né? Bom, galera. Já estamos aqui na oficina. Já vamos tunar o carro naquele pique. Vamos meter um aprimoramento personalizado nele aqui, ó. Motorzão vai ser original. Tração já é 4x4. Então aqui nós não vamos mexer, tá? Agora aqui nós vamos mexer. Aqui nós vamos mexer, nego. Acho que eu vou colocar tudo do nismo nele, tá ligado? Só o aerofólio que eu vou meter esse grandão aqui, ó. Eu boto esse. Vou meter o aerofólio grandão nele, cara. Vou meter o grandão nele. Pra ficar bonitão. Aqui a traseira nismo, tá ligado? Lateral nismo. Tudo do nismo eu botei nele, tá galera? Deixei ele nismo, entendeu? Tudo eu coloquei aqui o kit nismo nele. Então vamos aqui agora. Colocar um pneu de corrida nele, né mano? Aqui nós vamos dar aquela largada aqui também. Aqui nós vamos deixar... Vamos deixar essa roda por enquanto? Não quero mexer nisso por enquanto. Não quero mexer nisso não. Vou meter aqui, ó. A roda da frente nós deixa assim. A de trás nós vamos jogar um pouquinho pra fora. Certo? A de trás. A de trás nós vamos deixar mais pra dentro. A de trás nós vamos deixar mais pra fora. Certo? Então aqui, ó. Ahn... Vamos colocar uma transmissão top nele. No talo. Tudo no talo da goiaba, tá ligado? Pera aí. Isso. Tudo no talinho. Certo. Agora aqui nós vamos dar aquela tonadinha aqui na coisa. Botar o amortecedor de corrida. Dá aquela rebaixadinha nele depois, né? Que é delay. A gente bota essa gaiolinha. E diminui o peso. Certo, mano? Agora vamos no motor. Esse carro, mano. Dá pra mexer muito no motor dele, velho. Isso que é o mais top, tá ligado? Tem muita tonagem. E ele é biturbo, tá ligado? Se eu não me engano, ele é biturbo esse carro aqui, mano. Se eu não me engano. Aqui, ó. Já era, mano. Botar o biturbão aqui, ó. Ó, já vai ficar, já vai ficar 900 já esse carro aqui, ó. 898. Tá ótimo, galera. Tá bom demais. Agora, mano. Pera aí. Pera aí, calma. Continuar trabalhando. Vamos colocar uma roda nele aqui, né? Top, né, galera? Uma roda top nele, tipo essas rodas aqui assim, ó. Essa roda aqui é violenta, hein, mano? Pra esse carro, a roda que eu mais gosto é essa. Pra esse carro aqui, ó. É a roda que eu acho mais top. Tem uma também, que é essa daqui, ó. Que eu acho muito top esse carro, ó. Mas eu vou colocar essa daqui, ó. Essa daqui também é bonita. Mas vai ser essa daqui, ó. Tá? Não sei se tem outra aqui mais legal. Mas é aquela lá mesmo, galera. É aquela que eu mais gosto, mano, desse carro. Beleza, mano. A roda já tá colocada. O carro está montado. Vamos instalar a configuração nele. Gastamos 70 mil no carro. Só o dinheiro que vai indo embora, mano. Tá ligado? Só o dinheiro indo embora naquele pique. Tá tenso, hein? Gastando um dinheiro violento. Tá? Agora, vamos aqui, ó. Vamos em designs e pinturas. Vamos botar um designzão nele, né, mano? Encontrar novos designs. Aqui, ó. Esse que eu queria. É esse que eu quero, parça. Brian's Skyline, malandro. Pesado, parça. Salvando-os em meu design e aplicando o carro. Vamos esperar terminar aí, né? Salvar e tudo mais. Papum. Não vai ficar igual a Skyline do Brian porque eu não fiz igual. Só botei o design, tá? Mas é o carro do jeito que eu gosto, mano. Eu gosto dele desse jeito. É gosto. Tá? E gosto, galera. A gente sabe que não se discute, né? Vamos, ó. Se liga. Será que a machine ficou top? Ó. Ó o roncão da bicha. Ha-ha, moleque. Nossa, mano. Cê é louco, meu parça. Agora sim. Não vou nem mexer em questão de... Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Não vou nem mexer em questão de... De alongar a marcha nele, mano. Não vou nem alongar a marcha. Vou com ele assim mesmo, tá ligado? Vou nem mexer com essa parada de alongar a marcha nele. Ah, galera. Deixa eu mostrar pra vocês a configuração. Muita gente tá me perguntando. Qual que é a configuração que eu tô jogando no meu jogo, tá? Eu tô jogando na configuração aqui, ó. Tá bom, ó? Tudo no ultra, tá? Tudo no talo, ó. Tudo no talo, rodando liso a 60 fps, beleza? Tudinho no talo, mano. Tô jogando desse jeito. É desse jeito que eu tô jogando aqui. Naquele pique, tá? Tudo no talinho. Pesado. O jogo tá mais liso que o Forza Horizon 3, mano. Só isso que eu falo pra vocês. Tá pesadão pra jogar. Bora. Ó a corridinha aqui, ó. Fazer ela aqui. Circuito do Parque de Rollywood. Rollywood. Pesado Rollywood, hein, mano? Será que é uma referência a Rollywood? Demorou, malandro? Vamos iniciar esse evento de corrida pesado aqui. Circuito do Parque. Muito louco. Vamos que vamos. 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 Dessa aí, meu mano. Já mudou totalmente a dirigibilidade do carro, galera. O grip dele já tá outra coisa. Olha isso. Tá outra coisa já o grip do carro, mano. Outra coisa. Já tá mil vezes melhor, né? Olha. Ele já tava bom sem tunar. Agora, então... Meu Deus. Nem se fala, mano. Tá muito top. Opa. Maldito. Vamos com calma. Vamos. 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 Os desligais controlam estabilidade de tração, mano. Eu tava ligado porque eu tava jogando com o Koenigsegg. E o Koenigsegg, ele é muito forte. Tava muito difícil de pilotar e eu acabei ligando. Vai ter que desligar essa parada, mano. É ruim demais jogar com isso aqui. O carro fica dando umas caranguejadas que não é pra dar, tá ligado? Olha isso, velho. A distância que nós tomamos dos caras. Vocês viram? Mano. Tá louco, parceiro. Eu não sei não, mas acho que a minha dificuldade, galera... Eu devo ter alterado sem querer. Porque eu tô achando que as corridas tão muito fáceis. Na próxima eu vou mexer na dificuldade e botar no Invicto de novo, mano. Tá muito estranho isso, velho. E vou desligar também o controle de tração de estabilidade. Deixar só o ABS ligado. Nossa, meu Deus. Bonito o carro, hein, galera? Vai lá pra vocês, hein? Bonito, hein? Que carro bonito. Tamo indo aí pra terceira volta já, ó. Tá sumindo muito na frente dos caras, mano. É isso que eu tô estranhando, tá ligado? Não é pra tá assim. Enquanto tá no Invicto não fica assim, não, mano. Os caras ficam ali no tete a tete com o seu tempo todo, tá ligado? Muito estranho tá isso aqui. Na próxima eu vou mudar a dificuldade. Tenho certeza, mano, que não tá no Invicto isso aqui. E às vezes, galera, a gente vai mexer na alguma coisa, igual o controle de tração, essas coisas, que fica lá na dificuldade, a gente acaba diminuindo sem querer ou mexendo em alguma coisa, sabe? Então, acho que foi isso que aconteceu. Vamos lá, hein? Corrida limpa e extrema. Meu Deus. Fiquei errado sem querer aqui. Desliguei. Bora, malandro. É nóis, nego. Ganhamos, né? Só pra constar. Agora, eu vou mudar a dificuldade e vou passar uma corrida noturna, tá? Vamos mudar essa dificuldade aqui. Vamos botar uma corrida noturna aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Senhora, não tem condição, não. Mais uma influenciazinha de leve. Papum. Obrigado. Super sorteio desbloqueado. Pesado, aí sim. Mais um super sorteio pra nós. Eu sempre gosto. Olá, varão. A boa notícia é que aprovei o seu nome para o nosso próximo evento de exibição. A má notícia é... Bom, na verdade, não tem nenhuma má notícia. Te vejo na linha de partida. A gente tem dois eventos pra fazer. Tem esse evento pra fazer e esse evento pra fazer, mano. Tem dois pra fazer. Bom, vamos definir a rota aqui, né? Só pra... Eu acho que não vai aparecer corrida, galera. Ah, não. Aparece sim. Bom, vamos aqui, ó. Configurações. Dificuldade, ó. Ah, tá no especialista, nego. Tá vendo? Não tava no invicto. Sabia que não tava no invicto. Ah, deixa eu desligar também aqui, ó. Controle de distração de estabilidade, porque ninguém merece. Bom. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, vamos colar. Quer dar uma olhada em uns dados de corrida? Verificar seus indicadores? Ou prefere ir direto pra sexta rodada? Foi o que eu imaginei. Liberei a sexta rodada das corridas de rua, hein, parça. Cê é louco. Ó, tem essa paradinha aqui, ó. Tem uns bagulho muito louco ali pra fazer, que eu ainda não fiz, hein. Tem que fazer, hein. Vamos colar ali naquela corrida ali noturna. Vamos fazer ela só pra finalizar o episódio. Tá ligado, galerinha? Fazer pra finalizar o episódio aí naquele pique. Opa, carma aí, nego. Mano, esse jogo tá lindo, mano. Na moral. Sem comentários. Não tem nem o que falar, mano. O game tá maravilhoso, velho. Tá muito top. Ó. Passei de novo o bagulho. Vou virar aqui, ó. Cortar, fazer outro caminho aqui. Se um caminho não deu, a gente vira e faz outro, né. Mano, parece que o carro tá até mais solto do chão, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Tava muito ruim, galera. Parece que o carro fica preso quando tá com aquelas paradas ligadas. O carro não anda, parece. Oxi. Tava parecendo que era pra ir reto aqui. Do nada mudou? Eu, hein. Tá chegando já, hein. Bora aqui, ó. Ó o destino aqui. Zona Oeste de Edimburgo. Demorou, nego. Vamos que vamos. Bora fazer essa corrida noturna aqui pra encerrar esse EP, tá ligado? Chave de ouro, mano. Curti demais esse carro, hein, galera. Espero que vocês tenham gostado também. Mano, que carrinho gostoso. Muito top. Vamos lá, né. Agora eu vou concentrar, galera, aqui, né. Porque agora aqui não tá no especialista mais, não, nego. Aqui tá no invicto, mano. Agora aqui o bagulho vai ser difícil. Vai ser fácil, não. Se bem que também o carro é muito bom, galera. Meu Deus. Achei que o jogo ia crachar, eu juro pra vocês. Juro que eu achei que o jogo ia crachar agora, mano. Deu uma travada. Eu falei, mano, já era. Crachou o game. Ah, nego. Aí você ficou pra trás. Corveteiro ali, ó. Nossa, mano. Ó, peraí, mano. Na moral, deixa eu reiniciar esse evento aqui que deu B.O. Vou reiniciar esse evento que deu B.O. Deu um B.O. Deu um B.O. ali, galera, mas... Vamos tomar cuidado na próxima aqui, porque... Eu gosto de jogar assim, galera. Eu gosto de jogar sem retroceder, mano. Errou, volta do começo. Tá ligado? Depende do erro, dá pra recuperar. Depende do erro, não dá. Entendeu? Igual esse errinho aqui que eu dei agora. Eu creio eu... Que dá pra recuperar, tá ligado? Não sei. Mas eu acredito que dê pra recuperar sim. Tô vacilando demais também agora. Vacilei muito. Aí ficou pra trás, hein. Foi aqui que eu errei, ó. Dá licença aí, mano. Dá licença aí que o bagulho é louco. Tô passando. Aquele ali deu pra recuperar até, né, galera? Mano, o carro tá muito mais solto agora, galera. Tá outra coisa o carro, mano. Só que os caras tem mais final que eu, ó. 57%. Vamos tentar buscar esses manos, hein? O carro deles tem mais final, ó. Tá vendo? Negócio é tentar passar nas curvas, né? 82%. 82%. Vai, 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 vai. Fica pra trás aí, Clebão. Não, Clebão. Mano do céu. Nossa, galera. Mano. Que tenso, hein. Galera, espero que vocês tenham curtido. Chegamos em segunda aí, galera. Nossa, chegamos colado com o cara. Que racha. Espero que vocês tenham gostado. Explode o like. É nóis. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu.